Estão fazendo a festa e ponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Um dos mais impressionantes. Começa o jogo. Mandou a bola para o ataque. Bola lançada para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Agora ele procura o espaço, depois cruza. É a pântala bomba! Aqui é o... Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Recebeu a bola! Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Tentou o passe. Meu Deus! Errou feio! Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um... É falta! Não tem o que discutir. Chutou! Pegou mal demais! Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas, nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Procurou alguém ali na frente. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Ih, que lugar de perder a bola! Tem jogador em boa posição no ataque. Olha o lançamento. Cruzou! Bola na área! Mandou lá para o ataque. Vai marcar! Mandou dali mesmo! Ai, não! Tem que jogar lá para... Abotida! Bateu! Gol! Que beleza! Marcaram um gol no fimzinho do primeiro tempo. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. E o time sai na frente. 1 a 0. Vamos ver como eles vão... Acabou a primeira parte do jogo. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas a questão só agora é tentar manter que isso não teve. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Conseguiu tirar a bola dali. Recebeu em condições de avançar. Jogou lá para dentro. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. A falta está marcada. A falta está marcada. Eles já recuperaram a bola de novo. Agora é com o Roberto Firmino. Roberto Firmino. Fez o lançamento para frente. Abriu pela esquerda. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time abriu o placar. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Vem o passe. Vai meter para o pé. Vem a batida. E a defesa afasta a bola. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. A metida de bola. Opa! Que presente para o adversário. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Jogou lá na área. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. A metida de bola para frente. Olha a batida! Assim não dá. Perderam outro gol. Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Que se é... Lá vem a batida! Apita o árbitro, o fim da partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante esse jogo. Obrigado, hein, Mauro? Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!